Fala aí galera, bom dia, beleza? Hoje aqui, sabadão, a gente vai lá na Ford Acompanha o lançamento do... acho que é Mustang, né? Sei lá, o Guilherme que me chamou aí Você parece burro! Ei, mas é burro! Tá vindo pesado aí, potente E com várias esqueminhas aí pra... Já vim de fábrica com negócio pra derreter os pneus de trás O bagulho é muito foda Esperando uma grela aqui, ó A setinha dele ficou esse alto, tipo... Caralho, que foda, velho Assim, e aqui esse baralhinho? Ó o teto preto É, galera É um painelzão digital, velho Muito foda É digital, coberto Se liga aí, galera Painelzão digital, Mustangão zero Teto preto, mano Olha que muito foda Ele vem curtinho aqui dentro É Isso aí, ó A gente tá aqui na Ford aqui Maneiro os botãozinhos ali, ó Que é estilo... É, tipo caça, né? É A gente tá aqui na Ford aqui, galera Hoje, a gente veio ver aqui o Mustang que chegou aqui em Vitória Mustang novo aí É o mais foda que tem É o GT Esse carro aqui Tem um painel digital Já vem todas as paradas performance de fábrica, cara Você aperta o botão aqui que eu não sei qual que é Ele já trava a roda da frente E você pode derreter os pneus de trás aí Muito foda Tem um esquema que eu fiz acelerando, né? Que você joga o drive, que é o normal E o... Se eu não me engano, esse S aqui Se eu não me engano Eu posso estar falando besteira Mas no que eu andei Tipo... Era... O objetivo era usar a borboleta Ou passar na mão Mas aí era o que eu fazia Pra poder esticar o carro Que aí quando você chega nos seis, sete mil giros ali Mais ou menos na faixa vermelhinha Aí ele já passa sozinho Aí eu consegui esticar mais Cara, é muito foda, velho Aqui você desliga o controle de tração O carro tá 300 pau aí, ó 299 What? What the fuck? Depois eu vou pegar a ficha técnica dele E passar pra vocês aí Assim de uma azulzinha aqui Muito louco Aí, liga essa porra aí, mano Caralho Está meio assim, tá ligado? O bagulho é só apertar Tem que pisar no freio É, mano Pera aí, antes de ligar Vamos ver o painel Olha que muito foda esse painel, velho Mano, e pra aprender mexendo esse carro? Você tá louco Bora comprar a grana Olha esse barulho, cara E olha que tá original, cara Tá original esse carro, hein Mas ele deve ter um botão Que deixa o rompo mais agressivo ainda, tá ligado? O banquinho aqui atrás é quatro pessoas Não, aqui atrás é bem reduzido, tá ligado? É, o carro é feito pra... É pra duas pessoas Pra casa e o carro e quatro É, o carro é tipo assim Uma situação difícil Esse painel aqui é igualzinho, cara O que eu andei É? Só mudou o velocímetro aqui Que esse aqui é digital Lá era... Analógico Olha as rodas dele Olha as rodas dele Ele tá com medo É que a gente tá dentro da... A gente tá dentro da concessionária Vai se fuder, mano Tomar no cu Aqui dentro é embaçado, né? É Dá uma bombada, cara Caralho, mano O tamanho dessa porra Vou chamar o vendedor, mano Pra explicar pra nós O porta-malas dele é bom É bom, por não ser um carro esportivo, né? Joginho Vou botar aí quase dois lugares Tem espaço lá atrás aí Mais um porta-malas desse tamanho Então, ele é V8 Com a 166 cv, galera Já subi de fábrica, tudo... Tem test drive, né? Tô conversando E é corto, corto? Ah, esse ano deve ter que agendar ou... Agendar? Ah, tá Muito da hora Muito, muito corto, tá? Olha os freio Brembo aí, ó O carro é descomunal Muito lindo A roda é... Aro 19 Pneu 27540, né? É bem largo Contorção 5.0 Você teve que fazer um treinamento Pra ver tudo que esse carro tem? Porque é muita coisa, né? É bastante treinantíssimo A tecnologia dele é parecida com o Fusion Mas tem muita coisa aqui Que é inovadora A gente consegue... A gente consegue... Modificar ele... Transportivo, né? Olha o modo esporte, né? Modo esporte, cara Silencioso Agora tá no normal Silencioso? Olha a diferença Normal E automaticamente no normal Lá na traseira No escape Ele existe borboleta A gente vai ver lá também Tem as borboletas Que automaticamente Elas se fecham Ah, sei, sei Aí ela que provoca Esse... Silencioso, né? É tipo... É tipo aqueles... A válvula que é... Esportivo E pista Pista é mais... Dá mais ronco ainda É, mas a pista ele age... Ele abre mais... Deve ser aqui Pelo turco, alguma coisa É... Ele tem tanto a vazão de ar Lá na parte do... Do strass Traseiro Do último escape Ele abre aquela vazão Só que imediatamente Dentro do silencioso Também desbloqueia Sim, sim Mas ele só vai funcionar Esse ronco a mais Na de... Na de pisar De pisar Na pisada É, ele funciona Na certa velocidade Você senta pra cima Ele dá um ronco Totalmente diferente Aqui não Aqui dá pra brincar Fazer um barulho legal? Dá Dá uma olhada Lá na cozinha Deixa eu ver Olha o borboleta lá Ah, tá Tem uma botinha Fecha ela aí É, tipo um difusor Né, galera Ah, que bacana É, tipo um difusor Né, galera Ah, que bacana É tipo um difusor mesmo É Ela vai bafando Aí só sai Coloca no esporte E dá uma pisada Pra a gente Dá abril Pisa aí, Guilherme Veja bem Se não tem que mandar Matar uma desgraça Dessa E aí eu tô com medo de pisar Fora isso também A gente tem os modos de direção Você pode controlar Tanto a parte de escape Como o modo de direção Aí fica mais pesado Né Fica pesado Aqui normal Né O esportivo Depois o conforto Normal E tem a possibilidade De a gente montar O perfil Eu quero um modo esportivo Pra descarga Eu quero um modo normal Pra direção Ah, tipo Tipo uma memória já É isso aí Gravado Assim que você ligar Ele vai entrar Porra, que muito foda Tem todos os itens Que você seleciona É o futuro aí O carro do futuro Me desligou Eu quero mudar todas as cores dele O primário seria o azul Aí ele vai trocando Tá vendo? Olha ele mudando Que foda Muda também a secundária A secundária ele vai trocando Você vai selecionando também Tá pra deixar do jeito que vocês quiserem E automaticamente Você consegue criar também Uma pasta pra isso Aparência do painel Normal Esportivo Ele vai mudar Tipo um antiguinho Isso aí Muito louco É a magia dos carros americanos Dá um totózinho E automaticamente ele consegue No pista Nessa seleção ali Na hora que você chega em duas mil rotações Ele consegue atingir Se você Ele consegue medir Se você que chegou a 100 por hora Em quantos segundos Ele faz isso Já faz tudo isso aí pra você Pra você não ficar olhando em relógio Nem nada Isso aí Zero a 100 ele já marca ali pra você Isso aí Muito louco A gente muda também Tá até falando de novo aqui Na posição de Na emolde aqui Seria aqui Você consegue Graduar Ele automaticamente Ele tem um mecanismo Então é uma central Que consegue graduar A intensidade Dos amortecedores Porra que sim Ah isso O modo esportivo Interfere na suspensão Não de altura Mas em termos de conforto De conforto Fica mais firme né Isso aí Ele fica pista Fórmula 1 Fica rígido Eu já vi essa tecnologia dele Eu tava vendo Eu não sei se é Você que é o vendedor Que sabe mais Mas é tipo assim É tipo funciona Imantando Dentro do óleo Do amortecedor Tem umas partículas Metálicas E pra ele ficar mais duro Ele pega e faz Faz uma Tipo uma ligação lá Que fica imantado né Aí fica mais firme E o óleo fica mais denso Dentro do próprio óleo Ele consegue Atrair essas partículas Sim E deixa mais firme E descer ela lá no fundo Pra deixar mais firme Bacana demais Interessante né Muito interessante Você realmente sente Ah o carro é um carro Pra esportivo mesmo É Não tem Quer ou quer um carro Esportivo tá aí Quando a gente Quando a gente muda Essa parte do Das cores secundárias Você pode observar Que aqui dentro Tudo muda Tudo muda também Tudo muda O carro A seleção de cores Olha o cavalinho No chão É O cavalinho lá no chão O cavalinho lá no chão E aí Tamo aqui hoje Na BMW Vemos ver aqui Essa BMW Deixa eu ver XM X6 Então falei com ele O que a gente acabou de fazer Cara a gente entrou na BMW ali Só pra dar uma olhada Nos carros diferentes que tinha A gente gravou um pouquinho agora Como vocês já viram Mas não tinha autorização pra gravar A gente não sabia como é que era lá A gente foi a primeira vez que foi E tava rolando o lançamento do Mini lá Bom a gente queria saber mais informação Sobre o test drive Deu uma rolazinha ali no meio dos carros Não sabia se podia gravar Então foi pouquinho Mas pelo menos aí Tem dúvida Vendeu um bonézinho pra cada um Foi assim cara A gente foi lá Porque a gente tá com a ideia De fazer um test drive no Mini Cooper né Pra ver como que é Se o carro é interessante mesmo Bacana que nem que todo mundo fala Tacolinha aqui ó BMW Vitória É nóis Tamo aí É nóis A gente já tá fazendo os contatos Tá ligado hoje galera Bola os contatos Pra mostrar os carros pra vocês Das concessionárias aí Pra gente tentar levantar Algum conteúdo pra vocês Pra nós também Conhecer mais Porque a gente tá muito Tem parada de casa É vamos diversificar um pouco mais Vocês estavam pedindo também Mais vídeos de carro Então a gente vai mostrar carro E não só carro mexido né Mostrar o que a gente tem de opção Aí no mercado pra ver E quem sabe quanto carro A gente pode até fazer um vídeo Tipo assim Na faixa de 60 mil É isso Tem Na faixa de 100 mil É isso Na faixa de 40 É isso Vamos fazer isso daí Quem achar legal essa ideia aí Manda ideia pra gente no Instagram Comenta aí no Youtube Uma coisa aí que A gente tenta Fazer o possível Valeu galera Até a próxima Mais um vídeo aí Curta e compartilhe Valeu Não tinha nada Agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família Um troco pra minha filha Não nascida Hoje ele é meu Rolex Me ilumina Tchau 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 Tchau